Música Meu Deus! Cof, 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 cof Cof, cof, cof Cof, cof, cof Cof, cof, cof João, cadê você, João? Cof, cof, cof Cof, cof, cof Cof, cof, cof Cof, cof Cof, cof Cof Onde a gente tá? Onde a gente tá? Que que é isso? Sei lá, uma ilha qualquer, essa? João, a gente deve tá sonhando, João, calma Ah, a gente tá sonhando com a Mibilisca Mibilisca, então, se a gente tá sonhando Eu engoli muita água Irmão, cadê você? Mibilisca, tô aqui Ai, 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 não é sonho, é verdade Ai Meu Deus Peguei cacau, será que dá pra comer? Eu, eu já tô com... Eu ainda não tô com fome Irmão, cadê você? A gente tem que ficar junto Ai, que parado Ai, eu machuquei minha perna Sério? Sim, eu machuquei minha perna Ai Eu não tô conseguindo respirar direito, tem que ter muita água Pera aí Pera aí Ai O que é isso? Quem é você? Quem é você? Quem tá fazendo aqui? Quem é você? Eu sou o Deus dessa terra Hummm Mas Deus só existe no céu Uau, eu sou o Deus dessa terra Isso tá muito mal explicado pra Maldonso Irmão, vem aqui, vem aqui Irmão, vem aqui Pera aí, tô subindo uma árvore pelo cipó Irmão, cadê você? Tô indo Ih, nem me machuquei Desci pelo cipó rapidão, nem me machuquei Que legal Irmão, vem aqui Tô indo Ô, ô, você senhor estranho Fica quieto aí Cuidado Vem irmão, aqui Cuidado, tem muitos bichos aí Você fica aí Tudo bem? A gente vai tomar cuidado Vem cá, vem cá Irmão, esse cara tá muito estranho Também acho E agora? É muito sinistro O que que a gente vai fazer? Não sei Fiquei tão longe Já sei, fica aí Fica aí Qual seu nome? Qual seu nome? Qual seu nome? Qual seu nome? Meu nome eu não posso revelar Claro que você pode revelar Não posso revelar Eu treinei muitos anos Karate Eu posso te dar umas belas pancadas Eu posso te dar umas belas pancadas Irmão, você também fez Karate, não fez? Fiz Se você bater na minha irmã, cara Eu juro Que quem apanhar muito aqui Vai ser você Ai meu irmão Você também vai se arrepender Se tá nascido Irmão, eu já vi o programa Que a gente deve pegar madeira E você já tá pegando Bom, vamos pegar madeira Pra gente sobreviver Então, senhor, você tem alguma casa? Onde você mora? Lá? Eu moro muito longe daqui E o que que a gente pode fazer pra sobreviver? E o que que a gente pode fazer pra sobreviver? Responde o que que a gente pode fazer pra sobreviver? Pera que eu vou te dar armamento pra você Irmão, irmão, a gente não pode confiar nele logo de cara Ninguém sabe quem é ele Eu sei, por isso que eu já fiz armas Eu não confio Obrigada Então me dê Desculpa, irmão Desculpa Me dê Eu vou dar arma pra vocês Ah tá Já tem uma arma aqui Irmão, será que ele é confiável? Essa arma pode ser Não, você quer essa? Desculpa Me dá também, eu quero Isso é diamante Toma aí, Todd Meu Deus, eu vou morrer Meu Deus, meu Deus Meu Deus Meu Deus Ai meu Deus Isso é diamante Toma aí, sua Vitorada Obrigada, irmão Irmão, a gente Meu Deus A gente tem que ficar sempre juntos Quase que eu caio Tocamos, meu Deus Nossa Nossa, cara Armadura boa essa, hein Protege bastante É tudo de diamante Como você conseguiu esses diamantes? Você é minerador? É, você é minerador? É, você é minerador? Pra cá Toma, toma aqui, irmão Pera aí Deixa eu te dar aqui Toma Meu Deus Mas eu não sei mexer com espada Ah, eu sei mexer com espada Me ajuda, irmão Claro Espera Lua, você pode tomar com esses aqui? Eu fico assim, pode ser Porque sempre bom A gente precisa Eu tô com fome Eu tô com fome Ah, também tô ficando com fome Um churrasquinho Uma carne de porco Hum, vou pegar a carne de porco Hum, vou pegar a carne de porco Me dê um capacete Me dê alguém Tem alguma coisa Hum, delícia Eu queria uma carne de porco Mas aqui não tem carne de porco Será que dá pra comer cacau? Opa, uma ovelha Ui A ovelha morreu queimada Irmão, a gente precisa A gente precisa fazer o seguinte É... Pegar e matar alguns animais Pra fazer comida Ok, eu procuro porco Com você Espera aí A gente pode dar A todos os items Pode dar uma porco A gente não sabe nem onde a gente tá Ô, você tem comida aí? Você tem carne de porco ou coisa do tipo? Toma aí Toma aí Não, já peguei a capacete Tem alguma... Ai Ai Eu tô com muita fome Eu tô com muita fome Dividir Ah, não Eu já peguei um frango Ah, então eu vou comer Ah, também vou comer esse frango Hum Tava tão gostoso Irmão, vocês Me lembrou lá do sítio da vovó Quando a gente matava as galinhas Putz, é né? Nossa vovó Ela levava a gente pra aquele sítio Ai Que foi? Meu Deus O cara tá voando Que... Ai, meu Deus Eu sou um Deus Eu posso voar Ah, sai Cara, o Deus toma dano? Meu Deus Você morreu e reviveu Você revive? Velho, isso é muito estranho De pé Mas antes da... Da comida, a gente tá com muita carne de porco Pera que eu vou pegar aqui num estoque Irmão, vamos... Esse cara não tá sendo muito confiável Vamos caçar um porco Vem Pera aí que eu vou... Que eu vou fazer um negócio aqui Eu tô caçando já a comida pra gente E essa ilha, coisa perdida Não tô entendendo mais nada Como a gente veio parar aqui? Eu só lembro que eu bati a cabeça Depois que a gente tava em um navio Ai cara, vou subir uma árvore Não irmão, você pode cair se machucar Não, não 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 Tá bom irmão, mas vai Eu achei uma ovelha Mas não serve pra comida Não Não É né Vamos, eu tô caçando aqui Eu acho que se ovelha dropasse carne Hum... Ia ser muito bom comer um porco Irmão, cadê você? Eu acho que eu tô perdida Ui Ai, eu acho que eu tô te vendo Ai Eu acho que eu quebrei minha perna Ai Cadê meu... Ô, 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 ô Senhor estranho, senhor estranho Cadê meu irmão? Cadê você? Cadê você? Tô ficando à noite, eu acho Ai, tá andando por aí Ai meu Deus, socorro Não me dá comida Ai, quero comida Me dá comida agora, por favor Primeiro, da onde vocês vieram? A gente não sabe, gente A gente não sabe A gente não sabe A gente acabou O nosso navio naufragou e eu só lembro disso Agora eu vou dar comida Moço, por favor, me dá carne de porco assada Pelo amor de Deus, cozida Meu Deus Tem melancinha aqui Carna de porco Carna de porco Carna de porco Carna de porco cozida Carna de porco cozida Eu vou dar pra... Eu vou dar pra mais velha que ela te dá Sim Marvelha Tu tá me zoando? Não, irmão Toma, toma comida, irmão Toma, eu vou te dar dois pães Não, quero pão não Fica o quê? Você sabe que eu não gosto de pão Ah, é verdade Toma, mas você vai ter que aprender a comer pão Porque a gente não tem nada direito aqui pra sobreviver, irmão Lembra, né, de uma série que a gente vinha vendo? Ah, peraí, você tá com um e pé de coelho? Sim, eu tô com um e coelho aqui Aí, sabe o que a gente poderia fazer com as pães de coelho? Hum Sorte, lembra? Que pedido que pedido que pedido da sorte Oh, sim! Irmão, lembra daquela vez que a gente assistiu uma série daquele youtuber muito legal, o Rezende, né? A gente assistiu aquela série chamada Pelados, lembra? Ah, lembro Nossa, eu não acredito que a gente tá parecido com aquelas pessoas da série É verdade, só que a gente tá com roupa, né? E a gente precisa... Sobrando ferro Uma forma de diamante Sim Oh, irmão, a gente precisa fazer igual a ele fazia Ah, de noite? Ai, meu Deus, lembra o que acontecia? Quando eu ficava de noite? Sim Oh, irmão, mas tem uma coisa boa nisso Meu Deus Irmão Já vai aparecer zumbis Esqueletos Irmão Meu Deus Ah, peraí, você tem Arquiflecha? Que eu sou bonha em mente de Arquiflecha Eu não tenho, irmão Arquiflecha Alguém tem Arquiflecha aí? Irmão Você pode me dar Arquiflecha incontada, irmão? Posso? E uma flecha Arquiflecha incontada com tudo Eu tô muito triste, eu não acredito Cadê nossa mãe, nosso pai? A gente vai morrer Não, a gente não vai morrer porque eu estou aqui Vamos sobreviver E ninguém vai morrer até eu estar aqui Ai, quem foi que me bateu? Ah, tô pegando fogo Irmão Por que você tá pegando fogo? Ah, tá doendo baixinho Não tá doendo tanto assim Por favor, cara, me dá logo Arquiflecha incontada E uma flecha Dá água pra ele Joga um monte de água nele Por favor Irmão, você não tá sentindo nada Essa armadura é potente tão assim Não, não tá sentindo nada não Mas você tá pegando fogo, irmão Tô pegando fogo, mas não tô sentindo nada Vem cá, irmão, vem Pera aí, ele ainda não me deu a flecha Irmão, você tá pegando fogo Por favor, moço, me dá logo a flecha Só uma flecha, moço Por favor Não tem pausa Não tem aika Norte Lança o destino Obrigado.